Mostrando que quer um time ofensivo para esta temporada, a diretoria do esporte apresentou dois atacantes que já trabalham desde o início do ano com o restante do elenco rubro-negro. Um deles é o jovem Maxwell, de apenas 20 anos, que vem por empréstimo do Corinthians até dezembro. A cobrança aqui é a mesma da do Corinthians. Pelo pouco tempo que eu estou aqui, vai fazer um mês, já deu para perceber que a torcida aqui é bem gente. Eu não esperava estar no clube do Nordeste, mas estou muito feliz por estar aqui. É um time muito grande do Nordeste. O outro apresentado até gol já fez pelo clube rubro-negro. Evandro, de 24 anos, balançou as redes na partida diante do central pelo campeonato pernambucano. Ele tem passagens pelo Fluminense e São Paulo. Fiquei muito feliz de ter feito o gol e principalmente pela primeira vitória no pernambucano. Isso é um passo muito grande para a gente. A gente vem formando uma equipe muito forte, muito sólida. A gente começou agora, mas o nosso pensamento já está bem à frente. A gente está muito feliz com esse desempenho. A gente espera fazer muito mais e dá muita alegria aos torcedores. Evandro foi revelado nas categorias de base do tricolor paulista, mas é pernambucano de nascimento. E adivinha qual é o clube que ele torce? Isso mesmo, o Esporte Clube do Recife. Quero ajudar o Esporte a todo momento, independente se seja fazendo gols, assistência ou jogando. Fazendo gol é um plano muito individual também, isso é bom para você. Mas principalmente eu estou pensando no elenco, no time, que a gente chegue longe, alcance muitos objetivos. E fazer gol também é muito, muito importante para mim, que eu estou precisando. Eu vou me cobrar muito e espero fazer isso.